Assassino frio e calculista, o Anderson teria declarado que admirava o criminoso Lázaro, figura sinistra que aterrorizou os goianos até o seu fim trágico em confronto com a polícia. Para o bandido insensível, essa atração doentia faz sentido. Afinal, mesmo perdendo a vida, Lázaro foi notícia, apareceu e foi um herói às aversas. Apressadamente, muitos vão deduzir que a mídia contribuiu com o circo de horrores. Mas não sendo a abordagem da imprensa, cobrando a captura de uma máquina de matar inocentes, será que ele seria preso? O olho no olho, infelizmente, a resposta provavelmente é não. Tanto que ele matou antes, foi solto e, sem cobranças, continuou a sua brutal e insana carreira de pistoleiro impiedoso. No balanço, entre prós e contras, existem mais benefícios quando a imprensa cumpre o seu papel. Música Música Música